Reunião de pais com os professores na escola Numa reunião dessa minha esposa disse Hoje eu não irei a reunião, quem vai é você E eu fui, e cheguei a escola, os professores me acolheram Aquele clima, cortês, gentil E os professores começam elogiando os nossos filhos O seu filho é maravilhoso pai, assim eles diziam Até que chegava o momento em que eles introduziam a conjunção adversativa Mas, e aí você sabe o que vem depois disso Comigo não foi diferente Assim que eles me falaram sobre as ações do meu filho na escola Nada esdrúxulo, nada exagerado, coisas que acontecem Mas eu quero lhe dizer que a lista era longa Quando ele abriu a tela do computador e me mostrou Eu pude perceber as muitas vezes que meu filho tinha sido notificado Voltei para casa e minha esposa então A desejosa para saber o que tinha acontecido Perguntou como foi a reunião E eu contei E disse a ela que se o nosso filho fosse um procurado da justiça Ele certamente receberia uma prisão perpétua Porque era extensa a lista E isso me fez lembrar do texto do apóstolo Paulo aos Colossenses No capítulo 2, versículo 14 Que eu passo a partilhar com você Que diz Havia uma lista longa também, extensa contra nós E essa lista eu gostaria que você pensasse nela da seguinte forma Imagine tudo o que você já pensou nessa vida Que não condiz com a lei santa de Deus O que você falou O que você fez E o que você deixou de fazer Que você entretanto deveria fazer Estava nessa lista Nesse escrito de dívida que era contra nós Que nos era prejudicial Mas sabe qual é a boa notícia? Cristo quando ele foi dependurado na cruz do Calvário Lá na cruz Ele encravou esse escrito de dívida Que era contra nós Definitivamente quando Cristo deu o brado na cruz Está consumado Ele então concretizou e realizou Aquilo que nós não poderíamos fazer Não existe mais o escrito de dívida contra nós Mas para você que ainda não se achegou a Jesus Por meio da fé Hoje é a oportunidade de você se achegar Para que a tua dívida seja devidamente quitada Na verdade ela já foi quitada Mas para que você se aproprie dela pela fé É necessário que você crie em Jesus E no que Jesus fez O meu desejo é que você receba perdão E graça da parte de Deus Em nome de Jesus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau.